Não tem como você começar uma vida com Deus, construir um altar no Senhor, se você não conhece o Senhor face a face, se você não sabe o cheiro do Senhor, se vocês não têm conexão, se vocês não se conversam, se você não tem intimidade com o Pai. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. O Espírito Santo falou assim comigo, anota aí, eu peguei o Notas e ele escreveu assim, Senhor, eu vou quebrar os altares falsos que estão na nossa geração, eu vou quebrar porque eu tenho algo novo e eu não aceito mais altares falsos, eu vou quebrar, mas tem os verdadeiros, tem os verdadeiros e eu comecei a falar, Senhor, mas quais são, como eu posso identificar, quais são as ferramentas espirituais em que eu posso utilizar para construir um verdadeiro ou que eu posso utilizar para quebrar o falso que existe dentro do meu coração, porque eu não sei você, mas eu não sei se você sabe, mas com certeza nós temos altares falsos dentro do nosso coração, sinto e lhe informar, nós temos, e às vezes nós não estamos percebendo os altares sujos, podres, que tem no fundo do nosso coração, que nós não deixamos ninguém ver, mas o Senhor vê. E para o novo de Deus você precisa quebrar. E eu falei assim, Senhor, meu Deus, essa palavra, você falou comigo há quatro anos atrás, eu vou falar de novo? E o Senhor falou assim, é o tempo, são para essas mulheres. E eu queria que há um despertar, que essa palavra é para esse tempo, em específico, para as mulheres dessa hora, veremos altares falsos e sujos, com tijolo podre, e precisamos destruir esses altares, porque para o novo de Deus, e sim, tem o novo de Deus. E Ele não permite mais altares falsos, construídos por esse tempo. Por tempos, por geração, familiares, às vezes mentalidades que criamos na nossa cabeça, que construímos dentro da gente desde criança, mentalidades antigas, o Senhor vai destruir. E o Senhor pergunta aqui, quem está disposta? Quem está disposta? Porque isso é um convite para mulheres maduras. Isso não é um convite fácil. A quebra de um altar, a construção de um novo altar, não é um convite tão simples. Mas, para dar uma explicada, eu vou falar para vocês, o que é um altar? Às vezes, nós pensamos que o altar é um lugar bonito, enfeitado, aqui é onde eu estou. Sabe, tem, às vezes tem altares de outras igrejas que eles colocam umas flores, os enfeites, uns vasos. Tudo muito bonito, tudo muito organizado. Mas, esse não é o altar. O altar é o lugar de sacrifício. O altar é o lugar de dor. Não tem romantismo. Não dá para romantizar. É um altar difícil. Mas, eu tenho uma novidade para você. Se você quer ser amiga íntima de Jesus, você vai ter que sacrificar. Você vai ter que quebrar. Você vai ter que se sacrificar. Se colocou na altar. Quebrar mentalidades antigas. Quebrar nossas próprias vontades. Mentiras escondidas. Desejos escondidos. Sentimentos humanos escondidos. Que o Senhor não se agrada. Mas, Ele convida para o novo tempo. Mulheres íntimas do Pai. Que entregam tudo. Que não deixam nada. Não retém nada. Então, o altar não é um lugar bonito. Mas, sim, um lugar para sacrificar. As mulheres que Deus busca para esse tempo. São mulheres que irão se sacrificar. Para a construção de um altar puro e santo. Quem está disposta a sacrificar. A colocar suas vontades, seus desejos. Para começar a construir. Para a próxima geração. Um altar puro e santo. Por Ele é digno. Ele é digno de um altar puro e santo. No nosso coração. Abra comigo. Em Gênesis 12. Do 7 a 8, por favor. O Senhor apareceu a Abraão e disse. A sua descendência darei esta terra. Abraão, então, construiu ali um altar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mas, como é que eu vou construir um altar? Eu não sei se você é nova na fé. Ou se você está anos na igreja. Mas, ainda quer saber. Como é que eu vou construir um altar puro e santo? Como eu sei o que eu devo fazer? Quais são as ferramentas? Porque é muito interessante. Porque, na época onde está falando aqui. Altar, que eles falavam, era físico mesmo. Tanto é que tinha práticas. Tinha guias, né? De como construir um altar. Tanto é que tinha que ser 12 pedras apenas. E ele especifica na Bíblia, várias vezes, como era a construção do altar. Mas, o altar em que eu falo aqui é um altar espiritual. É um altar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. E eu vou entregar para vocês aqui o que o Senhor me entregou. Que são ferramentas espirituais para você identificar um altar falso. E identificar como construir o verdadeiro. E para você construir o verdadeiro, não tem como começar sem conhecer a Deus. Vocês perceberam? O Senhor apareceu a Abraão. Mas, Abraão só construiu um altar depois que o Senhor apareceu para ele. Não tem como você começar uma vida com Deus. Construir um altar no Senhor. Se você não conhece o Senhor face a face. Se você não sabe o cheiro do Senhor. Se vocês não têm conexão. Se vocês não se conversam. Se você não tem intimidade com o Pai. Nós só conseguimos construir um altar puro e santo. E de verdade. Se nós conhecemos o Senhor. Se o Senhor aparecer para você. A história mais linda da minha vida. Foi quando o Senhor apareceu para mim. Eu não sei quando o Senhor apareceu para você. Mas, eu tenho certeza que foi uma história linda. Porque, quando o Senhor aparece, é tudo lindo. E eu tenho uma novidade para você. Não sei se te contaram, não é? Mas, filho de crente, crentinho, não é. Não é verdade, vó? Filho de crente, crentinho, não é. Eu cresci na igreja. Berço cristão. Sempre fui apaixonada por Deus. Com os dois aninhos, eu falava malamacê, malamacê. Porque era o meu linguajar dos anjos. Agora, o que significa? Eu não sei. Chegando no céu, eu vou perguntar. O que significa malamacê? Que eu falava. Mas, eu me comunicava assim com Deus, malamacê, malamacê. A mãe dizia que eu ficava numa, tipo, numa parede. E era como se Deus estivesse ali comigo. Eu ficava assim, ah, malamacê, 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 malamacê. Com dois aninhos. Então, eu sempre fui muito apaixonada por Deus. Mas, eu não o conhecia. Eu não tive uma experiência com Deus. Não tive uma conexão, um contato com o Senhor. O Senhor nunca tinha aparecido para mim. Eu sabia que Deus era um Deus bom pelos meus pais. Sim, eu sabia que Deus era um bom Pai pelos meus pais. Mas, eu ainda não tinha a minha experiência. E, eu senti do Senhor de comunicar com vocês. De contar um pouquinho. De como foi a minha primeira... De quando o Senhor apareceu para mim. Eu tinha dez anos. Eu estava em casa. Os meus pais tinham saído para... Acho que mais janta com alguém da igreja. E, eu lembro que eu estava no YouTube. E, eu vi um documentário na Avenida Paulista. E, era uma pessoa aleatória. Acho que vocês já devem ver também esse tipo de vídeo que tem bastante hoje, né? Perguntava coisas assim, aleatórias para as pessoas da rua que passavam por lá. E, ele perguntava assim. Como você vê a igreja? Como você vê Jesus? Eu, ah, que legal, né? Um documentário cristão tal. Eu fui assistir. Eu fiquei assustada com as respostas. As pessoas falavam assim. Igreja? Igreja só rouba dinheiro. Igreja é isso e aquilo. A igreja me machucou. A igreja me feriu. É uma mentira. E, Jesus? Ah, foi só um homem histórico que passou na Terra. Mas, ele não está mais vivo. Ele não vai voltar. E, eu fiquei muito... Eu fiquei muito angustiada. Eu fiquei muito angustiada. E, eu lembro que, no domingo anterior, eu estava na... Tipo, no Teams, na escolinha do Teams da igreja. E, a professora falou assim, ó. Às vezes, nós queremos andar com o Senhor, andar com o Senhor. Mas, a gente não quer sentir o que Ele sente. Precisamos orar para começar a sentir o que Deus sente. A alegria, a angústia, a dor. Nossa, e aquilo... Eu lembro de ter entrado mesmo no meu coração, pensado assim. Meu Deus, é verdade? Às vezes, a gente só quer sentir a parte boa de Jesus. Eu vou sentir a alegria, a felicidade, a paz. Mas, eu também quero sentir a angústia dEle. Eu também quero saber por que o coração dEle sofre. Por quem Ele sofre. E, eu fiz aquela oração sincera no meu coração, aos 10 anos. E, naquela mesma semana, eu senti uma angústia, naquele momento. Que eu nunca vou esquecer. Eu senti uma angústia porque eu não via a igreja daquela forma. Eu não via o Senhor daquela forma. Eu sempre vi o Senhor como meu pai, como meu amigo. Eu não via Ele como apenas homem que passou na terra. Ele era o meu melhor amigo. Ele era o meu pai. Então, quando eu vi aquilo, quando eu vi as respostas sendo totalmente diferentes daquilo que eu vivenciava na minha vida. Era muito natural. Foi como, olha, eu estava dentro de uma bolha e ela explodiu. Eu vi a realidade. E, naquele momento, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito angustiada. Eu larguei do computador. E, eu fui para o meio do meu quarto, do meu tapete. E, eu me ajoelhei. E, eu comecei a chorar. E, eu comecei a falar assim, Senhor, eu não vou ser como essas pessoas. E, eu comecei a orar assim, me leva na Avenida Paulista. Me leva na Avenida Paulista porque eu vou lá falar para aquelas pessoas quem é Jesus. Chorando, chorando. Eu vou para a Avenida Paulista. Eu chorava. Aquilo era uma oração sincera de um coração de uma criança. E, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a minha oração. Então, eu sinto um cheiro diferente no meu quarto. E, era ele. Era ele. E, eu estava com os meus olhos fechados. E, ele ficou na minha frente de joelho, assim como eu estava. E, ele virou assim a cabeça e sorriu. E, ele falou assim, ó. Filha, hoje eu te entrego uma espada. E, eu fiz assim com a mão. E, tinha como se foi dois anjos do meu lado. Eu tive essa visão. Eu nunca mais tive uma visão assim. Tão clara. Foi aquela vez. E, tinha dois anjos do meu lado. E, eles seguravam assim a espada. E, era muito pesada. E, ela era linda. E, ela era grande. Grande, grande, grande. Ele falou assim, Deus, mas não é muito grande pra mim. E, o Senhor falou assim, na hora certa, você vai usar. Não é agora. Mas, eu estou te preparando. Eu estou te preparando, filha. Preste atenção no que eu estou te dando. E, eu segurei aquela espada. Chorava, chorava, chorava. E, ele fez assim no meu coração. Ele encostou aqui, ó. E, ele falou assim, ó. Hoje, eu estou colocando uma semente no teu coração. Porque, eu vi uma terra boa. Mas, ela vai geminar. Ela vai crescer. E, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. A semente que eu estou colocando sobre a tua vida, vai dar fruto. E, eu chorei, chorei. Naquele momento, o meu quarto se encheu da glória de Deus. Ele foi cheio da glória de Deus. E, posso te falar, aquele dia, eu comecei a construir um altar. Olha, não compare as vezes que o Senhor apareceu pra mim. Ou pra fulano, ou pra ciclano, ou pra pastora. O Senhor é individual. Ele te conhece. Ele sabe a forma como Ele apareceu pra você. Ele sabe a forma como vai aparecer pra você. Ele é tão perfeito, porque Ele fala de uma forma diferente pra cada um. Esses dias eu estava falando com uma amiga. E, ela falou assim, não, comigo. O Senhor não fala dessa forma aí. Ele é um pouco mais duro. Porque, o Senhor nos conhece. Ele sabe como nós precisamos ouvir dEle. Ele sabe como nós precisamos ser ensinadas e educadas por Ele. E, aquele dia, o Senhor apareceu pra mim. Ele apareceu pra mim. Eu quero te perguntar, quando Ele apareceu pra você? E como tem sido o teu altar pro Senhor? Você lembra do primeiro amor? Lembra quando ficar madrugadas e madrugadas com Ele era tão fácil? Eu estava falando com o Marco. E o Marco me impulsiona muito sobre... Sobre isso assim, sobre nunca perder o primeiro amor. E a gente, uma vez, conversou e Ele assim, Nossa, era tão fácil. Eu ficava dois dias sem dormir e estava tudo bem. Porque eu estava com o Senhor. Que nós não esquecemos do primeiro amor. Não esquecemos de onde Ele apareceu pra nós. Nós só conseguimos construir um altar puro, de verdade. Após o encontro com o Senhor. Abraão construiu um altar e logo após o Senhor aparecer pra ele. O problema é que, muitas vezes, nossa geração pula etapas e processos. Não adianta você querer construir algo puro se você não tiver uma verdadeira conversão. Às vezes, você já passou por uma obra, uma casa, que está fazendo o alicerce ainda? O que tem na frente? Um tampão? Um tapume? Pra não ver? Por quê? Porque está construindo ainda. Porque ainda está feio, porque ainda está em construção, não está pronto. Não é na hora das pessoas verem. A sua vida com Deus, a sua vida no secreto, ela tem que ser você e Deus. O problema é que muitas pessoas falam assim. Não, está tudo bem, eu estou fazendo meu endovacional de todo dia. Estou fazendo ele bonitinho. Então, eu vou mostrar pra todo mundo, porque eu já tenho uma vida com Deus. Mas não é assim. Respeite a etapa da sua vida. Respeite o processo. Busque o Senhor. E olha, eu tenho uma coisa pra você. Se você não ser a nova convertida, está buscando o Senhor agora. E você quer que Ele apareça pra você, como Abraão. Eu tenho um versículo pra declarar sobre você. Jeremias 29. Buscar-me eis e me achareis. Quando? Buscar de todo o coração. Olha, é buscar de todo o coração. Não é apenas falar. Ai Deus, estou aqui. Vai, faz. Faz, estou aqui. Não é assim. Você fala assim, Senhor, não importa o que aconteça. Eu estou aqui à tua espera. Um dia, olha só, Senhor. Eu fiz o jejum. Um dia que eu consegui, mas é minha primeira vez, sabe? Um tijolinho. Senhor, eu fui submissa a meu marido. Um tijolinho. Senhor, eu cuidei dos meus filhos. E eu adorei o Senhor nesse meio tempo. Porque adorar e cuidar da casa também é um altar de adoração. Um tijolinho. Então você vai construindo com o Senhor. Dia a dia. Renúncia a renúncia. A sua intimidade com o Senhor. Mas é de todo o coração. Como o Senhor tem ministrado a mim. Agora casada. Realmente eu quero levantar um altar de adoração na minha casa através de limpar as coisas. De barrer. De botar a roupa pra lavar. Ô gente, trem difícil de botar a roupa pra lavar, né? Esse aqui não pode com esse. Esse aqui não pode com esse, senão mancha esse. Ô gente. Bem que podia jogar tudo e fazer tudo assim bonitinho, né? Ai, essa é a minha oração. É verdade, eu sou sincera. É sério? Ou é tipo assim, porque eu fico com medo de manchar e estragar a roupa. Tá amarrado. Estragar a roupa. Ah não, daí eu levo lá pra minha sogra a roupa. E minha sogra me ajuda. Ai Jesus, me ajuda. É todo o coração. É fazendo comidinha pro filho. Você, nesse lugar, levantar um altar de adoração pro Senhor. Nesse lugar. É com entendimento. Não é assim ó, pim. Uma mágica. Ah, entendi agora. Não, você vai ter que fazer com entendimento. Do que você está fazendo. Com entendimento. Eu fiz isso assim. É pra colocar um tijolinho no meu altar pro Senhor. Tudo que fizeres, fazes de coração pro Senhor. Pra construir o altar puro pro Senhor. E eu creio. Eu creio que hoje vai descer ferramentas do céu pra sua vida. Ferramentas do céu pra nossa vida. Pra gente conseguir construir o altar puro pro Senhor. O que vai descer ferramentas do céu pra sua vida. Porque hoje vai descer ferramentas do céu pra sua vida. Obrigado.